Concurso PEMERG, soldado, eu sou o Rodrigo Marcelo, vai chamar geral, cedo deu um moleque, chega mais, soldado tirando uma remuneração impecável, pessoal, você vai ganhar bem sendo soldado da polícia militar do estado do Rio de Janeiro, eu tô avisando, pessoal, você vai tirar uma remuneração acima da média, beleza? Então vamos fazer um bate-papo sobre isso, pessoal, o Tenente Rafael esteve lá no podcast do Queiroz, vou deixar até o link aqui no podcast, você vai lá, vai acessar, vai assistir ao podcast, beleza? Você quer ser policial, lembra? Não tem aquele ditado? Você é a imagem das três, cinco pessoas que você anda, não tem isso? Não tem um ditado popular que diz assim? Então, pessoal, se você quer ser policial, você tem que colar com essa gente, pessoal, tem que colar com os poliças, tem que colar com os poliças, certo? Tem que colar com os caras, pegar a visão, se inspirar, beleza? O Tenente Rafael já esteve até aqui conosco no canal, já entrevistamos ele aqui, o Tenente Rafael, o Tenente Rafael falou a respeito lá da remuneração pra soldado também, além de outras informações, tá bom? Tá top demais esse podcast, vai lá e acesse, beleza? Vou soltar um trecho aqui pra você ver quanto que tá tirando um soldado. A galera tá reclamando, é esse de tal um sai, aqui não sei o que, vai estudar, vai estudar, a gente sabe que tivemos mudanças no concurso, novas disciplinas, todo mundo ficou surpreso também, todo mundo ficou impactado com isso. Mas, pessoal, não pode marcar bobeira não, vai cair na prova, liga a portuguesa, matemática básica, noções de direitos humanos, noções de direitos administrativos, legislação aplicada a PEMERG e noções de direito penal e processo penal. Você já tá estudando essas matérias? Já tá dando gás? Então, é por aí, pessoal, beleza? É por aí que funciona, não vai ficar reclamando, não, tá? Vão ser nove etapas, você tá se preparando pra essas etapas? Vai ter o TAF, você tá estudando pro TAF, tá treinando pro TAF? Exame psicológico, saúde, exame social e toxicológico, tomar cuidado aqui com o BO, cuidado com as ocorrências, avaliação documental de caráter eliminatório, tomar cuidado aí, pessoal, né? Vai ter prova aqui, ó, discursiva, prova objetiva, o exame antropométrico, né? TAF, né, que eu falei aqui, preenchimento do FICE e verificação dos requisitos para inscrição do concurso. Não pode marcar bobeira, gente, não pode marcar bobeira, estudar aqui no canal, tem aí na descrição desse vídeo, comentário de material de estudo pra você se preparar e por aí vai, gente. Não é reclamar, beleza? Então eu vou soltar aqui o vídeo, olha só o top, olha... Então eu falo, pessoal, vou soltar aqui e você vai ver. Cara, o celular, nego, comprava celular, nego, gastava o dinheiro do RAIS pra comprar o Apple 1413 pro processamento ser maior e a gente conseguir marcar mais rápido. É real isso aí, pô, a polissária lá do Rio que tá me escutando sabe disso. O cara comprava PC Gamer, cara, pra marcar RAIS. Isso tem no Rio pra caramba, lá no Rio. Vai ser mais veloz, vai ser mais veloz, aumentava a internet, aí agora como abriu bastante vaga do Segurança Presente, que é onde você tira o teu estímulo, aí já tá melhor, porque você consegue marcar. Você vai dizer assim, números, números, o cara consegue um dinheiro? Com tudo ele consegue tirar quase sete mil reais. O soldado? O soldado, entre o salário e o RAIS. Porque quem marca RAIS, 90% das vezes, os caras que marcam RAIS, ele marca... E o governo paga direitinho. Paga. Todo dia 22, 23, não tem um dia específico, mas entre o dia 20 e 26, paga certinho na conta. Que era uma coisa que caiu em discrédito lá atrás e agora tá, o pagamento tá certinho. Então dá pro cara tirar um em sete mil? Eu falei isso aqui que dava pro cara tirar um em cinco, meu amigo, a galera que era soldado caiu em cima de mim, matando. Pô, tá botando o salário lá pra cima, pô, ninguém vai querer dar uma merda. Pessoal, sete mil na PEMERG, ensino médio completo. Diz aí, galera de faculdade tira isso quando sai? Eu não tirei. E olha que eu tava com as qualificações aí, tava com os cursos extracurriculares, currículo tava ficando impecável. Pessoal, 99% da galera que sai da faculdade não sai tirando isso. Você com nível médio tirando sete contos. Segurança presente, você deve já ouvir falar, né? Burrais, né? E aí, ó o top. Aí você fica reclamando. Enquanto você tá reclamando... Ó, o colega seu tá lá, ó, estudando português, concordância. Opa, aqui, ó, regência, interpretação de texto. Ih, tô vendo aqui as tirinhas, fazendo aqui as questões. Treinando, redação, ó, redação tá só. Tu reclamando. Então reclama, então. Aí quando o fulano passar, o seu vizinho passar, aí você vai ficar falando da história dele. Ah, fulano passou. Fulano é polícia. Aí você vai achar o bocão. Fulano é polícia. E você? Você é o quê? Né? Top demais, né, pessoal? Então, bora estudar. O edital é realidade. Provas em 2023. Vai chamar geral. Concurso aí com duas mil vagas, pessoal. E vai zerar a lista, pessoal. Idade de 18 a 32 anos. Essa é a oportunidade. E é um dos concursos mais aguardados. Fico por aqui. Você que tá chegando agora. Eu sou o Rodrigo Marcelo. Se você quiser saber mais, quem é esse cara que tá falando? Pessoal, meu e-book tá aí, ó. Na descrição desse vídeo. Só baixar meu e-book pra você ver quem eu sou. Ó, de graça. Aproveite. Fui.